8 de julho de 2022 acontece aqui no Clube Sírio mais uma edição do tradicionalíssimo Jantar do Bonificador. Um evento que reúne grandes empresários do setor. O evento está belíssimo. Vamos conferir? Ao lado do Carlão, vice-presidente do São Papão, que depois de dois anos está com um sorriso largo, comemorando esse evento belíssimo, não é isso, Carlão? Isso, depois de dois anos temos o nosso encontro da planificação, no Dia do Bonificador, que é hoje, com grande satisfação, recebendo bastante gente desse lugar maravilhoso que é o Sírio. Muito bom, é uma festa que reúne planificadores, amigos, fornecedores e isso é muito bom, né? Depois de dois anos, felizmente, podemos nos juntar. O São Papão também é renovação. Com a nova mudança da presidência, muita gente jovem chegando à diretoria e o Alisson é o diretor mais novo do São Papão, é isso? Sim, sou mais novinho lá. Cheguei agora, tenho 31 anos, a gente entrou com essa ideia do Rui de renovação, rejuvenescer o pessoal, mostrar que a padaria não é só para o pessoal que está lá há mais tempo, para mostrar que agrega jovens, pessoas de meia idade, para poder mostrar que lá todo mundo pode começar a ir. Música 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 É um enorme prazer estar aqui. Já assisti no ano passado a outros eventos do São Papão. Enfim, é um setor de atividade importantíssimo para a economia em São Paulo, não só pelas padarias propriamente dito, mas por toda a indústria que está a montante também, na base também da própria indústria da panificação, com o qual Portugal e a comunidade portuguesa têm uma forte ligação histórica e, portanto, a convite do Rui Gonçalves, o Presidente, tive o maior prazer em aceitar e estar cá hoje. Música Panificador, sempre panificador, né? Então, não poderia deixar de vir aqui, depois de dois anos que ficámos sem festejar o nosso dia, né? Vir aqui nesse lugar maravilhoso também, né? Para festejarmos e dar o nosso abraço no Rui, que está fazendo um bom trabalho à frente da panificação. Música Realmente hoje é o nosso dia, é o dia do panificador, merecido. Nós trabalhamos muito durante o ano e merecemos essa festa. E é um encontro de amigos, de uma profissão que levanta mais cedo e fecha mais tarde. Enfim, é uma alegria só. Hoje é especial mesmo, é o nosso dia do panificador. A gente pode falar da FIPAN, vem uma feira maravilhosa por aí, está perto de acontecer, muita inovação, profissionais do mundo inteiro. São quatro dias de feira, está prometendo ser a maior feira FIPAN dos últimos tempos. A parte da manhã com o congresso também é imperdível e é isso aí, vocês não podem perder. Impressionante, eu estava sentadinho ali, mas eu não consegui ficar sentado, né? Os amigos todos querem abraçar. Pô, quanto tempo, como vai, está uma festa incrível. Parabéns a toda a diretoria. O Rui, diretoria, realmente parabéns. Um evento maravilhoso. Muito obrigado. E é um dia muito importante para a gente, né? Que a gente reúne os amigos, a família. Então é um dia que tem um destaque muito importante para o panificador. Então a gente está muito feliz de estar recebendo os amigos, os nossos convidados. É um dia super importante, vai ser super agradável nessa noite maravilhosa. Comemorando o dia do panificador, depois de dois anos de pandemia, a gente não poderia estar de fora. E muito bonito o evento. Parabéns ao Rui e toda a diretoria do São Papão pelo evento dessa noite. Música Muito boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Sejam todos muito bem-vindos. As diretorias do São Papão desejam que esta noite seja inesquecível e muito agradável para cada um de vocês. E para dar as boas-vindas a todos, ouviremos o presidente do São Papão, Rui Manuel Rodrigues Gonçalves. Boa noite, gente. Boa noite. Bom, em meu nome e em nome das diretorias do São Papão, sejam todos muito bem-vindos. Sentimos honrados em recebê-lo para comemorar o dia do panificador. Realmente vamos dar início à nossa festa, ao dia do panificador e comemorar muito. Nós convidamos a seguir, a dar as suas boas-vindas a todos vocês, o cônsul-geral de Portugal e São Paulo, Paulo Jorge Nascimento. Boa noite a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao presidente do CIDI para o grupo de França e a toda a diretoria, o convite que foi endereçado para estar hoje. Boa noite a todos. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu prometi para mim mesmo Que toda a diretoria trabalharia E eu tenho cobrado Então o Rui não faz nada O presidente não faz nada A nossa diretoria faz tudo Então eu gostaria de pedir uma salva de palmas Para toda a nossa diretoria E eu não posso perder A oportunidade De dizer do meu orgulho De estar ao lado De dois ex-presidentes Do qual aprendi muito com eles O eterno presidente Alfredo Carreira E o Antero José Pereira Do qual eu acompanhei Os dois por mais de 30 anos Então uma salva de palmas A esses dois moços da planificação Que muitos fizeram E como nós temos Que comer O segundo prato Eu não posso esquecer de Agradecer em nome do João Mandala João Mandala E do Marcelo E toda a comissão de festas Por esse evento Eles estão aqui Desde as 6 horas da manhã E a nossa comissão de frente Capitaneada pela Sandra Sacemi E todos os colaboradores do sindicato Muito obrigado por esse evento E muito obrigado por essa festa Uma salva de palmas A todos que colaboraram E obrigado a diretoria Vamos trabalhar juntos Em benefício da planificação Obrigado a todos E queria convidar o comitê feminino Para subir aqui no palco Eu vou passar a palavra Para a Ivane Para ela falar muito rápido Boa noite gente Muito obrigada pelo caminho Com a minha feminina do dia A Lourdes Lourdes Comitê A Lourdes ainda está aqui também Muito obrigada O comitê feminino Ação social A gente faz umas coisas Muito bonitas Espero que vocês conheçam Pelo São Paulo Muito obrigada Dos idosos Que estamos fazendo agora Já fizeram uma grande arrecadação E agora executar É o nosso prazer É fazer essa Executar No nosso trabalho Por isso que a gente tem O comitê feminino Maravilhoso Tivemos coragem de fazer o evento E a nossa diretoria Está de parabéns Porque a gente Realmente Escolheu esse lugar Um lugar diferente Mas nós estamos muito felizes Com essa data E na data do dia Santa Isabel Que é o dia do planificador Estão mais felizes ainda O Ciro realmente é um clube diferente É uma arena Então a gente está acostumado A fazer num espaço reto Esse aqui é tipo arena Mas ficou muito bonita a festa E eu espero que o dia de hoje Seja para comemorar E seja a retomada Do novo tempo Da planificação Do novo tempo Essa foi mais uma edição Do tradicionalíssimo Jantar dos planificadores Com realização Do São Papão Espero que você tenha gostado Um beijo Um beijo A gente se vê Tchau 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 Tchau